Bom, meu nome é Brian, mais conhecido como Mojaco por todos, e hoje a gente vai fazer o quadro chamado Tear List. A bolinha ganha FNCS porque você tem que fazer muita play no high, pra você rotar no mid, tudo, qualquer coisa. A bolinha de hamster ganha FNCS porque ela serve tanto pro início do jogo, pro meio e por fim. O bouncer, meio que todo mundo tem, mas é, ganha FNCS, você tem uma vantagem a mais. Buggyug, né, que é o nome? Você tem que saber usar, ou ganha campeonato por grana porque é muito fácil você pegar a eliminação com ela. A do dragão só serve pra pegar clipe porque ela dá muito dano. SMG, mais campeonato por grana, acho que entra mais no campeonato por grana. Aug, com certeza vai no ganha FNCS porque é o melhor item pra você conseguir surge. Bom, a parede de metal você tem que saber usar porque não adianta você colocar em qualquer lugar que ela vai funcionar, então tem que saber usar. O pad ganha FNCS, tanto que tem um exemplo do PHZ, que quando tinha pad o cara ganhou 4 seguidas. A Miniscar aqui, que é a nova AR que tem no jogo, só serve pra campeonato por grana, porque ela pra conseguir pegar surge não é boa. A bazuca de atadura, não gasto nem lugar no inventário, acho inútil. Esse peixinho aqui também, que é o que você teletransporta lá, também nem gasto lugar no inventário com ele. Esse peixinho também, não gasto lugar no inventário com ele, porque tem itens que você leva num lugar que são bem melhores. Peixe de pimenta, né? Não gasto nem lugar no inventário com ele, porque ele é difícil de achar, então não vale a pena. A Barret ganha FNCS porque permite você fazer muitas jogadas com ela. O arpão, tem que saber usar. Se você souber usar, ele é muito bom. E a dose de dois tiros, nem lugar no inventário, porque tem uma dose que é muito superior a ela. Muito obrigado, rapaziada, esse aqui foi o Artierlist. Espero que vocês tenham gostado.